Bom dia, pessoal! Como vocês estão? Nós estamos aqui para mais um dia de pescaria. O tempo está nublado, está prometendo chuva. Vamos ver o que a gente consegue subir para mostrar para vocês. Fica aí, acompanha com a gente essa aventura. É velho! Não deu para filmar porque o peixe bateu muito rápido. Mas olha o tamanho do peixe porco que a neguinha pegou. Gente, hoje vai ter frito lá em casa, hein? Quero que você curtir, comentar, compartilhar e vamos embora para mais! Bonito, né? Aquele ali, com aquela camisa ali, ele sabe que o Flamengo tomou um sarrafo, mas ele vem pescar para esquecer isso. Ah, é! Só na pesca mesmo! A galera pescando lá embaixo lá, ó! Aquela ali não bate nada. Estou aqui um tempão! Xerelete, ó! Dois xereletes, cara! Eita! A soltura mulher pé quente ali, ó! Meu Deus, será que sou eu que não vou pegar nada? Nem só de companhia mesmo? Peraí, deixa eu te ajudar! Dois xereletes, mano! Tô bom que você vai até embrulhado ali, ó! Espeta a vara aí na espera, né? Bem, galera, vou até desligar que tá uma vergonha, não tô pegando nada! Vamos olhar nos trabalhos com mais um peixinho! Vamos ver o que é! Carapicô! Carapicô serve pra isca, né? Carapicô bonito! Vai servir pra isca! Vambora pra mais! Quero pedir pra você curtir, comentar e compartilhar aí! Vambora! A linha afrouxou! Vamos ver o que que é! Olha, gente, o xerelete! Vai ter frito! Quero pedir pra você curtir, comentar, compartilhar, hein! Uhul! Parabéns, meu lindo! Já lutou! Ia soltar ele, mas sangrou! Não aguardo pra mais! O tempo tá mudando! Vamos olhar essa varinha a bater! Vamos ver o que que vai dar aí! Bem, galera, mais um xerelete! Vai ter frito, hein, gente! O xerelete tá largado aqui no Grego Atalho! Tá fazendo a pena de filmar! É muito xerelete! Se comentar, compartilhar aí! Vai ter frito, hein! Quer pescar xerelete, vai pro Grego Atalho! Tá dando muito! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O peixe caiu aqui. Recebemos os peixinhos aí. Está perto do bruto. Olha a área. Gente, o frito hoje está garantido, né? Tem peixe lá em casa. Vambora para mais. A gente está largado na água. Está largado. Não está grande não, mas está dando para brincar. Está vendo bastante. Vamos para mais. Mais uma galera pescando lá embaixo. Olha como é que tem gente pescando. Olha o local. Olha o local. Olha o local. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí Essas tuas saem do rio aí Arrebenta Aí o doblezinho de xerelete de novo Arrebentou Gente vai ter frio que coisa linda Eu quero ver que você goste Comentar e compartilhar Vamos embora para mais Que bom Galera ele já foi embora Tô tentando muito Muito vento Pra cá já não tem mais ninguém O vento já espanto por geral E vamos nessa Bem galera Faz o doblezinho Só que nessa vez vem um faquequinho E um xerelete Eu tenho essa aventaria Eu tenho essa aventaria Quem é que pega a aventaria Tem Tem que pegar a aventaria Tem que pegar a aventaria Tem que pegar a aventaria E vai passar Só cheio de leite Tem que pegar a aventaria Tem que pegar a aventaria Gente estamos finalizando a pescaria Bateu um vento e começou a chuviscar Mas eu queria Assim depois de muito tempo Eu queria mandar um abraço para algumas pessoas Para Solange Pereira Para Luísa Oarte Carlos Cássio Francine Ribeiro Para o Maurício Lessa Para o Pesca Inteligente Diego Brum Caio LaRude Mário Sait Sérgio André Gente até a próxima Tudo de bom Obrigada por nos seguir Por nos acompanhar Até a próxima Fui